Música Tem que estar por lima, pede madrugada Música Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Tenta os tabulinhos, até de madrugada Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar Vamos nessa gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada 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 Quero curtir com você na madrugada Dança, pula, até o sol raiar Dança, pula, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata, gata, gata E aí E aí Gata, gata Gata, gata E aí E aí